As férias chegaram e com ela um grande número de turistas que vêm para o litoral em busca de aproveitar as belas praias e dos eventos que irão esquentar a segunda quinzena de julho, com a presença de grandes bandas do Axé Nacional. O Parnaíba Fest promete aquecer hotéis e pousadas da nossa cidade. O período está bastante movimentado, né? Então assim, o telefone não para, e-mail também, direto. Gente vindo diretamente aqui no hotel, porque às vezes não faz reserva e fica sem vaga, né? Porque não só aqui, mas os outros hotéis e pousadas também. A gente já tem observado um movimento maior aqui no hotel e também próximo a esses dias vai ser o dia onde vai chegar mais gente, onde vai aumentar e a procura também cresce bastante. O setor já comemora o período mais movimentado para eles, pois desde o mês passado não há mais vaga para quem deseja se hospedar nesta pousada em Parnaíba. Desde o mês passado nós já estamos com o hotel lotado. Não temos mais disponibilidade de vagas nem para o mês de julho inteiro e pouquíssimos para o mês de agosto, que também é considerado mês de alta. Do mais simples ao sofisticado, são as opções existentes para o turista que pretende aproveitar suas férias. Entre os preços, a tabela pode variar, dependendo do quarto escolhido. Nós temos apartamentos econômicos, né? Nossas diárias a partir de 100 reais, até apartamentos que cabem até 5 pessoas no valor de 300 reais, apartamentos bem equipados. Então tem para todo tipo de bolso. Temos desde o apartamento econômico, apartamento standard, até uma suíte master com banheira de hidromassagem, colchões magnéticos e tudo. São tarifas que variam de 126 reais o casal a 350, o apartamento triplo, 400 reais um apartamento quadro. Então, para a família nós temos todas as opções. Tchau, tchau.